e normalmente leva um pouquinho de tempo para todo mundo entrar e o pessoal já tá reclamando tem gente mandando então tá reclamando deixa ainda não coisa que já vai deixar entrar que até aqui em casa também me aperteiço a plateia está nervosa mas agora já está dando certo estamos entrando obrigado a vocês se agora vai começar a estar populando o grupo aqui a 30 participantes agora pode ser ok é bom boa tarde a todos bem-vindos mais uma vez aos seminários online e à distância sobre covid e esta semana a gente está começando a semana com uma apresentação e uma discussão super valiosa estamos muitos muito felizes de ter conosco professor brito é que está aqui para discutir conosco um trabalho é que vamos a discutir sobre o uso de série temporal de mortes por convite para demonstrar o efeito do distanciamento social é então é como estava explicando para o professor brito normalmente a gente faz uma apresentação mais informal de nossos palestrantes mas é só para explicar ele está voltando a unicamp onde é professor no instituto de física e a antes disso é por muitos anos foi o é uma pessoa muito importante em ajudar a desenvolver toda a a parte de pesquisa no estado de são paulo como diretor da papesp então estamos muito muito felizes desta ele estar aqui conosco e também como é convidamos o professor josé krieger para comentar e ajudar após a apresentação do professor brito é a começar a comentar é a apresentação e antes de abrirmos para a discussão e as perguntas perguntas então professor brito super super obrigada e obrigado a você lorena pelo convite pela oportunidade e eu é para eu começar ou sim se você não sei se você normalmente está pronto mas se podemos primeiro talvez começar só informalmente você nos contar um pouco que inspirou você para começar esta este trabalho e contar um pouco para contextualizar o que você vai apresentar ok eu vou tirar a minha câmera para dar a tela cheia para você mas estou aqui então vou por aqui tá aqui ok é é apareceu aí na tela é se apareceu tá bom ok então é o a história aí é a seguinte eu como boa parte dos brasileiros com esse assunto de pandemia e de quarentena eu fui procurar um assunto para fazer e o assunto ficou sendo esse de ficar acompanhando esses numerinhos que dão para nós todo dia sobre casos óbitos estados cresce decresce etc e uma coisa que me intrigou foi que eu não não estava conseguindo achar uma maneira de se ver é de olhar para esse assunto do distanciamento social e ver o efeito disso na evolução ou dos casos da doença ou que eu acabei vendo que é mais preciso nos óbitos causados pela doença e aí é disso que eu vou falar aqui quer dizer como é que a gente pode procurando o indicador do jeito certo demonstrar que ao fazer o distanciamento social se obtém aquilo que se deseja obter que é menos transmissão da doença e portanto mais adiante menos pessoas hospitalizadas por causa da doença e menos pessoas morrendo por causa da doença então eu vou ir de trás para frente eu vou olhar o número de óbitos e vou vir para trás para ver a relação disso com a implantação da estratégia de distanciamento social porque o ponto é que o distanciamento social virou um número aí que é esse negócio desse porcentual que falam 55 56 49 tem que ser 70 e etc mas isso está mostrando um número que vem dos telefones celulares ou do google não está mostrando quantas pessoas ficam doentes então a relação entre esse porcentual e o número de pessoas doentes é que acho que deveria nos interessar porque a gente vê quanto isso é efetivo e por exemplo pode ser diferente um índice de isolamento social de 60% de 60% no pacaembu ou em higienópolis pode causar um efeito na doença diferente do índice de isolamento social de 60% a mesma porcentagem mas em parelheiros em jardim ângeles etc porque pode ser que dependa de quantas pessoas moram na mesma casa quantas vezes as pessoas têm que sair de casa e assim por diante então é disso aí que eu vou falar para vocês então eu vou formular qual que é o problema falar um slide sobre o distanciamento social e seus indicadores e aqui eu devo dizer que uma das coisas que motivou essa oportunidade de eu conversar com vocês é que eu recebi um dos boletins da rede de pesquisa solidária acho que o número 19 que falava do distanciamento social e aí o Zeca foi quem me enviou e eu respondi para ele falei ah tá bom é muito interessante mas o boletim não tem nada que diga que mais porcentagem faz menos gente ficar doente e seria bom se a gente conseguisse ver isso especialmente no que na situação que está acontecendo no Brasil que está cheio de gente inclusive autoridades relevantes que falam que não adianta nada que não serve que não tem objetivo e assim por diante então eu vou falar disso e daí vou mostrar essa essa forma que eu achei de mostrar que o distanciamento social reduziu o número de infecções e o número de óbitos então há só para introduzir uma coisa quase desnecessária mas só para sincronizar palavras esse novo vírus SARS-CoV-2 que tem essa característica bem perversa de uma taxa de mortalidade muito alta especialmente para pessoas mais velhas ele tem também essa mistério de quer dizer tem um período de incubação de cinco a sete dias a transmissão é de pessoa para pessoa e quem está sintomático pode transmitir a doença então tudo isso aí complica demais a maneira de controlar somado ao fato que os testes que tem para verificar se a pessoa está doente o principal é esse reverse transcriptase PCR ele é bom tem especificidade tem sensibilidade mas ele é difícil de fazer vocês lembram que há um mês faz estava uma situação aqui no estado de São Paulo que tinha 17 mil testes sem resultado então estava tudo acumulado sem saber qual era qual era a situação agora está uma condição bem mais normal o Instituto Butantan organizou um sistema aí mas ainda assim tem um atraso entre testar e dar o resultado do teste e tem esse assunto do teste sorológico que tem um desenvolvimento mundial aí de várias alternativas mas esse aí é mais para depois que a pessoa teve a doença não é tão efetivo enquanto a pessoa tem a doença mas o fato de não ter vacina e não ter um antiviral eficaz faz que a única coisa que sobra para as pessoas é uma não encontrar com a outra para reduzir a taxa de transmissão da doença porque quando tem antiviral você toma o remédio fica em casa você teve o sintoma toma o remédio espera 10 dias e fica bom mas se muitas vezes você nem sequer o sintoma tem e pode transmitir a doença então é uma complicação enorme que então desemboca nessa estratégia um pouco desesperada porque de certa forma é que nem os de Londres faziam em 1846 quando teve a epidemia de cólera todo mundo fica em casa e tenta achar um jeito de descobrir como é que isso está sendo transmitido lá era por causa da água de uma fonte ali na cidade que o professor descobriu um jeito de identificar pelos casos a fonte que estava contaminada mas aqui não é uma fonte aqui é de uma pessoa para outra que vai passar então esse outro slide fala da estratégia do desenvolvimento do distanciamento social que é esse como eu disse é esse assunto de tentar evitar ou reduzir a quantidade de infecções e de óbitos e a gente tem que sempre ter em mente que um dos grandes objetivos de reduzir esse número de infecções e óbitos é proteger o sistema de saúde para ele dar conta de atender as pessoas que chegam porque quando chega a hora que não tem mais lugar na UTI ou que não tem mais respirador aí as pessoas vão começar a morrer porque não tiveram a chance de se tratar então é um objetivo duplo aí de controlar aquilo que eles falam de achatar a curva para ter menos casos diários de tal modo que você tenha uma certa quantidade que você dá conta de tratar de maneira civilizada no sistema de saúde é claro que esse assunto de distanciamento social traz um impacto social e econômico grande tem bastante gente que tem estudado efeitos psicológicos nas pessoas o impacto na economia que é o que em geral toma conta do debate que tem mesmo um país aguenta isso ou até onde uma família que não tem às vezes muita para ficar 40 dias sem sair de casa sem ir para o trabalho sem fazer a sua atividade especialmente num país com tanta desigualdade como o Brasil essa questão da sobrevivência dos indivíduos fica mais essencial ainda que em áreas de humildade na rede das pessoas se vocês quiserem ver um dado atualizado sobre esse assunto de quantas pessoas vão ao hospital quantas sobrevivem tem esse paper que eu pus a figurinha aí do lado direito franceses eles analisaram 95 mil hospitalizações na França e o primeiro gráfico está mostrando que a probabilidade de uma pessoa infeccionada precisar ir para o hospital depende como a gente já falou fortemente da idade o eixo horizontal aí é a idade da pessoa quando a pessoa tem 80 anos ou mais a chance de ter que ser hospitalizado 40% depois quando tem 70, 79 10% e aí vai descendo certo? ao mesmo tempo depois que a pessoa vai ao hospital a chance da pessoa hospitalizada precisar ir na UTI lá nos dados franceses eles encontraram números que estavam na média perto de 20% essa linha que tem aqui nesse ponto aqui certo? de acordo com mais idade a probabilidade de precisar UTI é maior e menos idade também quando tem aqui esse pontinho aqui para trás e a probabilidade da pessoa morrer quando vai hospitalizada também cresce com a idade da pessoa a média está aqui perto de 19% é quase igual a probabilidade de a pessoa ter que ir para a UTI então isso é para dizer que o assunto é grave não é uma gripezinha não é uma coisa que você fica em casa e toma uma sopa e fica bom certo? e esse último a última figura figura D aqui está mostrando qual é a taxa de mortalidade da doença que na média é baixa mas quando a idade passa de 60 anos ela cresce como todo mundo já sabe de tanto que isso foi falado quer dizer quem acredita nessas coisas que são medidas que os cientistas descobrem e publicam e etc bom dito isso vamos ao assunto do distanciamento social também só para resumir tem jeito de medir quer dizer hoje com essas coisas eletrônicas eles arrumaram essa maneira de medir pelo lugar onde o telefone celular está então tem essa na internet você encontra esse site dessa empresa chamada Inloco ou no site da Google tem com mais detalhe as empresas telefônicas estão compartilhando dados com setores aí do governo com ação de preservar a anonimidade etc anonimato mas encontra-se figuras como essa que tem aí do lado direito que eu peguei do Google Mobility Report para vocês terem uma ideia quer dizer aí eu estou comparando dois lugares o estado de São Paulo e a cidade de Londres porque lá no Google tem o estado de São Paulo não tem a cidade de São Paulo tem a região de Great London então as duas curvas de cima a vermelha e a verde mostram o aumento de pessoas que ficaram em casa a verde é para o estado de São Paulo a vermelha é para Londres então vocês vão ver que em Londres as pessoas ficaram em casa quase o dobro do que as pessoas aqui no estado de São Paulo em média antes aqui estava em zero quer dizer as pessoas estavam tendo a vida normal ia para o trabalho voltava não sei o que e depois por volta do dia 15 16 17 18 de março porque variou de lugar para lugar aqui em São Paulo foi entre 16 e 22 em Londres acho que foi 17 de março aí fizeram lá a ordem de ficar em casa e logo as pessoas aí a linha vermelha mostra que eles quase chegaram em 40% aqui em São Paulo chegou a 20% acima do que era o normal antes da instrução de distanciamento social e o complemento funcional disso é são as outras duas linhas que é como diminuiu a presença de pessoas no lugar de trabalho então a linha azul mostra no caso de Londres que o número de pessoas no lugar de trabalho o número de telefones no lugar de trabalho diminuiu 80% e o número de pessoas no lugar de trabalho aqui em São Paulo diminuiu 40% então isso aí já indica para nós que a a estratégia de distanciamento implementada aqui em São Paulo ou no Brasil porque os dados do Brasil são parecidos com esse ela tem deficiências comparado com o que foi feito em outros lugares do mundo mas tem de qualquer jeito uma mudança forte entre o que acontecia aqui e o que acontecia nesse trecho aqui do dia 20 em diante de março isso tem também bem explicado nesse boletim da rede a nota técnica número 4 que fala da falta de coordenação entre o governo federal e estados etc tem muito desses dados ali que aqui para o estado de São Paulo o IPT tem levantado e publicado tem no site que você há de manter mas aí a pergunta é tá bom você faz essas coisas 40% das pessoas deixa de ir ao lugar de trabalho e o que acontece com a doença aumenta diminui quanto diminui e aí então é o que eu é desse assunto que eu vou falar qual que é o efeito do distanciamento social na progressão transmissão da doença tentando criar maneira apresentar uma maneira de quantificar o problema não só de falar bom fica em casa que vai ter menos mas menos quanto porque você precisa ter suficientemente menos para ter um decréscimo da quantidade de infecções de tal modo que 10 pessoas passem a doença para 7 7 passem para 5 5 passem para 3 e um dia a coisa diminui aí indica que você tem a doença sob controle então nesse slide aí eu mostro para vocês a dificuldade que a gente enfrenta que é o fato de que os dados que diariamente o Ministério da Saúde nos dá que são esses da figura do lado eles dizem para nós uma coisa contraditória porque a gente começou a ter o distanciamento social aqui mais ou menos de 16 17 de março e aí as pessoas olham para essa figura aqui e falam é mas tá bom esse negócio não para de subir a gente está ficando em casa para que mesmo que eu estou ficando em casa então é uma eu achei contraditório fiquei intrigado com essa figura quando eu descobri que observando os dados que eles apresentam que o que acontece é o seguinte cada uma dessas barrinhas aqui que indica o número de óbitos no caso dessa figura é o dado para o estado de São Paulo essa barrinha ela não indica quantas pessoas morreram naquele dia embora quando vocês ligarem a televisão no noticiário daqui a pouco vão falar nas últimas 24 horas morreram 800 pessoas mas daí a pouquinho o mesmo jornalista ontem eu vi ele falou isso ele fala mas dessas 800 tem 80 que morreram em março tem 90 e tantas que morreram na primeira quinzena de abril e assim por diante o que acontece é que o teste de PCR da pessoa saiu agora e aí eles estão fazendo uma confusão entre a data do teste do resultado do teste sair e a data em que a pessoa morreu então tem um monte de gente que está aqui nessa conta de óbitos de agora que na verdade elas deviam estar aumentando essa barrinha de antes aqui e diminuindo a barrinha que tem depois então isso aí como eu sou físico é uma atrapalha esse negócio de pôr as coisas no tempo errado impede que a gente use uma coisa que num laboratório de física experimental a gente chama deteção síncrona deteção síncrona é assim quando você sabe que tem dois fenômenos que um é ligado com o outro você causa um e procura que hora que vai acontecer o outro é meio que nem a gente faz com trovão e raio você vê o raio e aí você espera um pouquinho e ouve o trovão então você consegue até pelo número de segundos ver em que distância foi que o raio caiu quando você sabe que tem uma relação entre uma coisa e outra pode acontecer que seja um raio que foi só uma faísca num poste que você não vai nunca ouvir o trovão se não tiver se não for o raio e o trovão mas essencialmente trata-se de pôr cada coisa no seu tempo correto e aí eu fui procurar onde é que a gente acha aqui no Brasil uma lista da série do número de pessoas de mortes de pessoas orientada a data em que a pessoa morreu e não orientada a outras coisas o dia que descobriram o corpo ou o dia que fizeram o teste ou sei lá outras razões e eu achei isso num lugar que chama esse portal da transparência do registro civil e aí eu fui lá e eles até fizeram uma série ali sobre os casos onde no atestado de óbito porque todo mundo que morre no Brasil é obrigado a família a fazer um atestado de óbito tem até uma lei que diz quanto tempo 24 horas a família tem que registrar no cartório o cartório tem que fazer não sei o que em 5 dias e assim por diante então tem uma prescrição legal para isso e aí ali no atestado de óbito tem um lugar que marca a causa da morte tem uma hierarquia das causas da maneira de marcar mas é uma coisa bem padronizada o Ministério da Saúde define disciplina como é que os médicos tem que fazer e assim por diante então o resultado que eu encontrei ali foi essa figura que está aqui que aí eu já comecei a achar mais interessante porque essa figura está falando que o número de óbitos vinha subindo numa linha quase reta aqui e de repente ele parou de subir tá certo então aí vamos ver o que que isso aí está dizendo para nós antes de ver o que que isso aí está dizendo eu explico para vocês sobre esse portal da transparência que tem ali a quantidade de óbitos referenciada cada óbito a data daquele óbito e o que eu estou querendo fazer aqui é mostrar para vocês uma maneira de possível de fazer isso de tratar disso mas eu não estou iludido achando que os dados que eu mostro para vocês eles substituem ou resolvem o problema porque esse assunto do registro civil ele embora ponha tudo ordenadinho na data do óbito ele não é bom para operar um sistema porque tem um atraso porque os prazos são assim a família tem 24 horas para registrar no cartório para fazer o certidão de óbito o cartório tem 5 dias para registrar o óbito e depois 8 dias para pôr na central nacional de informações que aí atualiza o site então você está falando de 14 dias de atraso 8, 5, 13 e 1, 14 eu escrevi 13 aqui mas está errado é 14 14 dias de atraso então para você operar uma região um sistema de saúde 14 dias de atraso é ruim mas eu quase aposto que quando faz o papelzinho do exame lá de PCR da pessoa em algum lugar deve estar escrito que dia que a pessoa morreu porque deve estar escrito em que hospital que ela está onde é que foi e assim por dentro mas aqui é só para deixar claro que aqui é uma ilustração de um método não é uma solução feita para o problema bom aí você vai lá e descobre que também no portal da transparência você consegue também identificar as pessoas que morreram por uma causa chamada SRAG síndrome respiratória aguda grave a qual não é difícil ver que é relacionado com Covid porque você pode comparar quantos teve nesse ano com quantos teve no ano passado e você vê para o estado de São Paulo por exemplo tem 3 ou 4 por dia no ano passado e nesse ano você encontra 40, 50 casos e o aumento dos casos é depois de 15 de março então tem uma relação por isso que eu adicionei aí na curva nessa parte cor de laranja tá certo? então tem essa possibilidade também de ver de compensar um pouco a sub anotação dos casos porque tem hospitais no estado onde não tem o negócio de fazer o teste e aí o médico põe que é síndrome respiratória aguda em vez de pôr que é Covid então a gente levando em conta acho que tem uma visão um pouquinho mais precisa mas aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte 16 de março o estado de São Paulo instituiu o sistema daí a 18 dias a curva a linha aqui que vinha numa linha reta subindo quebrou o que significa esses 18 dias você vai lá e procura um dos trabalhos por exemplo que nos informa isso do professor Robert Verity Oxford Lancet Infectious Diseases we estimated the mean time from onset to death to be 18.8 days quer dizer a média de tempo que leva entre a pessoa ficar doente e morrer quando morre dá uns 18.8 dias quando demora mais que isso a chance é mais da pessoa sobreviver até porque o como é que chama o desfecho não óbito demora mais do que os 18 dias mas a história é que esses 18 dias eu acho que está relacionado com esse atraso aqui e por isso quer dizer o que aconteceu você fez o distanciamento social aqui lá pelo dia 15 e aí no dia 5 de abril o número de óbitos começou a parar de crescer porque o número de casos que acontecia a partir do dia 15 de março foi diminuindo porque as pessoas se encontraram menos então você teve menos casos você tem menos óbito e você vai ver aqui na figura que ela está até descendo um pouquinho e depois ela começa a subir que é algo que na minha hipótese está relacionado com essa desgraça nacional de ter gente no país que diz que não é nada não precisa ficar em casa é perda de tempo etc e as pessoas também apertadas pelas necessidades econômicas começaram a ter que sair mais como a gente vê aí todo dia na televisão eles nos contam o dado lá do IPT mostra para nós como é que o índice de isolamento estava em 56% e caiu para 41% 47% 46% então essa linha tracejada mostra onde é que estaria o número de óbitos se não tivesse feito o distanciamento social você vai ver que aqui a diferença está mais ou menos para o estado de São Paulo aqui está perto de quase 100 e ali a outra a parte de cima da curva na minha tela eu não vejo mas é 160 então você está a 60% do que seria o que é justamente o objetivo de fazer essa coisa reduzir os óbitos e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde aí você pode então passa tendo essa série por tempo correto torna-se possível por exemplo agora olhar a série para o município de São Paulo em vez de olhar para o estado de São Paulo aí está na mesma escala você vai ver que ela está razoavelmente achatada ali certo? um número que dá uns 60 por dia nesse período aqui de 5 de abril até 19 ou 20 de abril e depois começou a subir lentamente de novo e essa linha do município de São Paulo a gente pode dividir ela em três partes primeiro a parte que tinha quando não tinha distanciamento social que são os óbitos resultantes das infecções que aconteceram antes de 16 de março crescia a três óbitos por dia depois quando sofreu o efeito do distanciamento social aí começou a ter uma queda de 0,9 óbitos por dia então vejam esse dado aí está dizendo para nós que o município de São Paulo conseguiu quebrar a subida da infecção mas conseguiu quebrar e ninguém percebeu e ninguém contou para as pessoas que estavam quarentenadas porque isso eu acho que teria dado um ânimo para a população para falar esse negócio está funcionando apesar do sacrifício e etc e depois começou a subir de novo a partir do dia 20 de abril mas aí como você pode fazer essa divisão da linha eu fiz um exercício grosseiro pensando no seguinte olha lá de 16 de março a 5 de abril o índice de isolamento social que a gente encontra na medida lá que está no site do SEAD que o IPT calcula era 31% e a taxa de variação de óbitos era 3 por dia a mais quando chegou em 56% por um período os óbitos daí a 15 dias passaram a cair a 0,9 que é o que faz significa aquele fator R que as pessoas estão falando aí a doença está diminuindo e quando voltou a ser 52% passou a ser de novo 2,9 isso é grosseiro eu digo é muito grosseiro numa cidade do tamanho de São Paulo nós sabemos que a doença começou nas regiões mais ricas da cidade então quando você está falando desse 56% desse 31% você está falando da média do município inteiro da região rica e da região pobre a gente tinha que ter um jeito de medir isso em cada pequena região da cidade para conseguir fazer uma calibração de quantos por cento do índice de isolamento social significa reduzir a taxa de variação de óbitos e a taxa de propagação da infecção porque como eu disse para vocês 50% do índice de isolamento social em Higienópolis pode significar transmissibilidade muito diferente do mesmo 50% no Jardim Ângela que depende da frequência de encontro das pessoas ou seja o negócio dos telefones está dizendo para nós um pedaço da história não a história completa então por isso que eu acho que esse negócio de localização é essencial para a gente conseguir ter uma calibração disso aí para saber quantos por cento precisa de fazer aí você pode comparar por exemplo pegando o dado lá do portal da transparência a evolução dos óbitos no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo você vê que coisa impressionante a partir aqui do dia 16 17 de abril passou a ter mais óbitos na cidade do Rio de Janeiro que é menor que São Paulo do que em São Paulo por alguma falha do assunto de manter o distanciamento social e nos dois lugares está acontecendo um entortamento para ficar horizontal até talvez se esse dado aqui do fim estiver correto já estiver suficientemente atualizado porque aí já está aqui em 10 de maio hoje nós estamos no 26 está 16 dias faz então pode ser que o cartório ainda atualize esse número aí um pouco mas pode ser que não certo mas permite a gente entender melhor e quantificar como é que essa evolução está acontecendo você pode ver também por exemplo o que está acontecendo na capital São Paulo e o que está acontecendo no interior você vê que aquele entortamento para ficar até um pouquinho negativo foi mais fraco no interior que é a curva cor de laranja em vez de ficar negativo ficou horizontal e no interior começou a subir antes do que aconteceu no município de São Paulo aí tem outra complicação relacionada com a localização que é assim você pode ter feito quarentena em um monte de cidades onde não tinha nenhum caso mas como as rodovias estão abertas a pessoa que tem a doença pode ter ido de uma cidade para outra então levou para lá algum caso vai aparecer como tem 600 municípios em São Paulo 637 se não me engano você pode ter um em cada um já dá 600 casos da doença então até a doença entrar em cada um dos municípios você tem um acréscimo meio impossível de controlar a menos que você faça um lockdown total que nem na rodovia as pessoas podem viajar mas é um pouco difícil de imaginar que seja possível fazer isso aqui no estado de São Paulo ou no Brasil mas talvez seja bom de qualquer jeito o que eu estou querendo é mostrar que olhar o dado no tempo certo ajuda a gente a entender como é que essa coisa está se propagando aí você pode juntar aqui Rio de Janeiro Fortaleza São Paulo e Manaus aqui embaixo é Manaus aqui azul é São Paulo Fortaleza passou um pouquinho na frente de São Paulo e o Rio de Janeiro ali mais para cima e o Brasil está certo essa aqui é a curva que a gente encontra pegando o dado ali do cartório até o dia 10 para o país inteiro está num nível de quanto 900 quase óbitos por dia uma coisa peculiar e eu já estou terminando aqui é a seguinte quer dizer primeiro essa história de relacionar as intervenções com a maneira como a doença evolui ela faz sentido tá certo faz sentido do jeito que eu mostrei aqui que é olhando pelo dado resultante e faz sentido nesse mostrado nesse artigo aqui que acabei de ver na Science do dia 15 de maio esses alemães fizeram aí eles fizeram um modelo como é que você pega o modelo de epidemiologia põe as intervenções e vê o que acontece aí você vê aqui no primeiro quadrinho aqui do lado esquerdo esse aqui é se você faz o Strong Social Distancing a propagação da doença vai de acordo com essa linha verde que está aí se você faz o Mild Social Distancing que é mais ou menos como nós fizemos em São Paulo e no Brasil aí ela dá esse platôzinho aqui tá certo se o Mild ficar mais forte esse platô entorta para baixo se ele ficar mais fraco o platô entorta para cima se você não fizer social distancing nenhum a doença vai embora e o número de casos vai subir e aí essas outras figuras mostram também o momento a variação do momento onde acontece mas o meu ponto é mostrar que faz sentido relacionar o começo da intervenção com uma mudança na propagação da doença daí a uns 15 18 20 dias tá certo é voltando ao caso do Brasil aí eu comparo para talvez você esteja imaginando mas como é que como é que um dado compara com o outro do lado esquerdo tudo é o dado que eu pego do registro civil óbitos por dia e do lado direito são os dados que o Ministério da Saúde divulgou eu pus aqui até o dia 10 de maio para ter a mesma comparação e a mesma escala vertical você vê que o número de óbitos que aparece nos cartórios é maior do que o que aparece no dado do Ministério da Saúde por que que é maior porque nesse ponto aqui do Ministério da Saúde no dia 10 tem óbito que eles só vão descobrir lá pelo dia 20 quando sai o teste de PCR e esse óbito era para trás mas o médico botou no atestado de óbito que a causa era suspeita de covid ou cirag então isso aí é que muda é a ação dos médicos em fazer o como é que chama avaliação para pôr no atestado de óbito o que que tá então acelera o efeito da gente saber que a doença tá ali e vejam também que coisa impressionante até o dia 10 de maio no registro civil a gente encontra 20 mil óbitos atribuídos a covid e no dado do Ministério da Saúde a gente encontra um pouquinho mais que a metade disso 11 mil quer dizer tem outra tem outra coisa aí que de novo é o atraso porque aí o que que acontece essa curva cor de laranja aqui ela vai subir rápido 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 mas não quer dizer que as pessoas estão morrendo no dia 20 elas já morreram no dia 10 no dia 9 no dia 7 e aí toda essa estatística fica distorcida porque os caras lá do Financial Times não sei onde põe esse número do Brasil morreu mais gente do que nos Estados Unidos mas talvez não tenha morrido mais gente do que nos Estados Unidos porque a nossa curva está acumulada no fim por causa da demora de processar os testes e dar os resultados então em conclusão o que eu quis mostrar nesse trabalho é que dá para aprender sobre a efetividade da estratégia de desenvolvimento social olhando os dados com a série temporal certa certo não quer dizer que tem que ser essa série do registro civil mas tem que ser uma série onde o óbito está na data em que ele aconteceu e não na data em que uma outra coisa aconteceu você veja teve um certo ponto da evolução da doença aqui em São Paulo que o fato de ter mais testes fazia parecer que estava morrendo mais gente porque testava mais pessoas e a notícia cada dia saía 200 250 400 mas é porque trouxeram 700 mil testes da Coreia e começaram a testar as pessoas o número de mortes já estava acontecendo de qualquer jeito então tem essa história de condicionar o teste e faz esse tipo de distorção também mostrando desse jeito dá para mostrar ao público se está funcionando ou não e dá para mostrar até quanto está funcionando e com mais trabalho e com dados melhores daria para mostrar quanto o índice de isolamento social precisa ter em cada bairro de São Paulo porque aí você vai conseguir fazer aquilo que o eu não me lembro o nome do inglês era o Brown era o o professor que olhou o mapa do cólera e falou é nessa fonte de água aqui que está saindo a água estragada que está causando 1846 ele fez isso então a gente precisava olhar isso de uma maneira mais localizada e se conseguisse fazer isso daria para fazer essa estratégia localizada que vai ser importante para quando for discutir de que jeito que vai se a gente conseguir fazer uma discussão para sair de uma maneira organizada da quarentena do confinamento do distanciamento do que seja mas eu acho que localização vai ser muito muito importante e último slide agradecimentos ao portal da transparência do registro civil que olha esses aí fazem um serviço bom numa democracia porque não é só que tem o negócio do covid tem dado de tudo lá quantas pessoas morrem quantas pessoas nascem que nome que dão mais para as crianças é um negócio útil do ponto de vista de dados abertos para conhecer a sociedade brasileira aí os dados ficam ainda mais abertos porque tem essa outra organização que eu descobri aí no processo de fazeção a BrasilIO que pega porque se você vai lá no site do portal da transparência você tem que olhar o gráfico ponto por ponto e copiar digitar o número na sua planilha esse site do BrasilIO pega a planilha inteira do site da transparência do portal da transparência e você pode baixar ela inteira para todos os estados do Brasil para vários eventos a morte por SRAG por pneumonia por septicemia por não sei o que e aí você consegue processar tudo isso esse assunto de dados abertos no Brasil tem um progresso você baixa lá o arquivo CSV completo todo dia e o que eu apresentei aqui uma versão um pouco anterior está num artigo que foi aceito para publicar na revista brasileira de epidemiologia e vai estar no repositório de pré-print do Cielo nos próximos dias muito obrigado professor Brito muito muito obrigado a você obrigado vamos passar a palavra para o professor Krieger que pedimos para ele começar a abrir a discussão e a gente comentar com as palavras dele bom boa tarde a todos é um prazer estar aqui e sempre bastante é bacana ver as apresentações do Brito nós já estávamos acostumados com as apresentações como diretor científico e agora o outro chapéu do cientista e eu acho que há várias maneiras da gente olhar os dados que o Brito apresentou especialmente estando aqui no Brasil a primeira delas é o que nós vamos fazer imediatamente para enquanto sociedade não só nos organizarmos para obter dados e tudo mas que as políticas públicas necessárias para os próximos dias para as próximas semanas sejam embasadas nisso eu fico na torcida de que isso possa acontecer mas eu não eu tenho dúvida ainda com efetivo a gente pode vai alcançar isso por outro lado se a gente olhar um pouco mais para frente nós sabemos que a outra epidemia que teve de coronavírus na Ásia fez com que alguns países aprendessem então especialmente Singapura Coreia do Sul e ficou um legado tanto é que no início embora tenha começado lá na Ásia essa outra epidemia ficou muito claro que ali existiam países onde a coisa estava pegando e outros que estavam mais protegidos então a grande pergunta Brito que eu queria que você eventualmente comentasse para nós especialmente com a experiência que você teve na diretoria científica e por um lado você olha para o cientista para o outro para o Estado que é o financiador e tem que atuar ou lidar com o pessoal do executivo e do legislativo e com a sociedade como um todo quer dizer como é que nós podemos assegurar que nós vamos ter um legado porque evidentemente eu gostaria que a gente pudesse já começar a mudar a atitude nos próximos dias e semanas para a gente decidir como é que nós vamos sair dessa eu sou um pouco cético a esse respeito mas eu acredito que talvez a segunda parte a gente vai ter que tirar um aprendizado disso aqui e mudar a nossa forma não só de atuar mas enquanto sociedade todos os atores como é que nós podemos melhorar a nossa capacidade de responder a estímulos especialmente quando os estímulos são nocivos Bom, Zeca quer dizer tem uma situação muito difícil no Brasil com essa quer dizer uma falta de liderança sobre os brasileiros estão divididos não se entendem as lideranças do Brasil não se entendem e nós estamos no meio dessa tragédia o que eu tentei trazer aqui é aquilo que um pesquisador pode trazer faz uma coisa faz uma medida escreve um paper publica manda cópia para as pessoas e aí quem vai tomar a decisão usa ou não usa porque eles também estão sujeitos a todo tipo de emergência de tragédia não é que as pessoas estão sentadas lá à toa os que estão de boa fé aqui no estado de São Paulo em geral eu diria que é onde isso acontece em outros estados também porque eu não estou falando de Brasília ali eu não sei se tem boa fé nesse assunto mas vão fatorar isso incluir isso dentro do pensamento que eles têm sobre como tratar dessa coisa mas eu acho que cada um traz um pedacinho e vai somando isso tem uma coisa que eu chamo atenção mesmo o dado positivo que todo mundo queria saber qual foi o efeito desse distanciamento e que inclusive num país onde a gente tem dificuldade da accountability a responsabilidade individual de cada um parece que alguém tem que dizer para você o que é certo o que é errado você não tem aquela ideia mas mesmo nesse exemplo que você deu digamos assim onde um político mesmo que ele não fosse dos mais bem intencionado mas com esse dado ele poderia sair batendo lata e dizendo olha aqui isso aqui funcionou pode é isso aí que essa é uma das coisas que eu não entendo por que não foi feito está certo ainda mais nesse debate louco que tem aqui no Brasil e que tem nos Estados Unidos sobre se funciona ou se não funciona ou por quanto tempo nós vamos aguentar porque tem uma coisa sobre aguentar esse negócio porque como eu falei tem gente no Brasil que tem dinheiro guardado no banco e quando fica de quarentena fica em casa encomenda comida não sei o que tem gente que não tem dinheiro guardado e se não trabalhar hoje não compra comida amanhã então é uma situação difícil que teria poderia ser melhor resolvida se a gente conseguisse fazer se a gente tivesse conseguido fazer um esforço que fosse mais intenso por menos tempo porque o assunto todo é quanto tempo as pessoas aguentam só que no processo de fazer não não se usou essa coisa de medir qual é a efetividade você veja uma das coisas que me levou a procurar esses dados foi ver aquelas as conferências de imprensa que o governador de Nova York faz todo dia mais ou menos ao meio dia e passa na CNN aí ele vem lá e ele mostra o dado quantas pessoas entraram no hospital hoje aí tem um gráfico que mostra a data que a pessoa entrou no hospital no dia que ela entrou então dá uma ideia para as pessoas que ele tem a coisa sob controle que ele entende o que está acontecendo quer dizer pode ser até que ele não consiga controlar mas quem sabe o que está acontecendo está a 60% do caminho de conseguir controlar quem nem sequer entende que não tem um número não tem um dado não transmite para quem está assistindo a ideia de que você sabe o que está acontecendo então fica uma coisa ali de boas intenções como mostrava aquela curva dele do pessoa entrando no hospital subindo 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 daí começou a descer todo dia ele falava não desceu mas não sei se vai continuar descendo é verdade não dá para ele saber mas ele pode mostrar para o o contribuinte para a população o dado do jeito que ele está eu não entendo porque aqui a gente fica preso nessa coisa de ficar mostrando aquele dado cuja cujo significado é tão limitado não é inútil mas é limitado podia muito bem mostrar as duas coisas quantos testes fez hoje e quantas pessoas morreram de verdade hoje ou ontem ou antes de ontem mostra as duas coisas não precisa mostrar só um eu acho que a falta de ter dados aqui no Brasil em São Paulo no Rio em todo lugar São Paulo deve ser um dos lugares que mais tem mas o Rio Grande do Sul tem um site bom sobre sobre o negócio do Covid com quanto tem em cada município quantos testes fez etc porque isso aí é o que as pessoas estão debatendo se as pessoas não souberem elas ficam presas da maluquice do fake news do sujeito que pôs lá outro dia um desses de Brasília que pôs esse gráfico que eu mostrei ali dos testes e falou olha aí está todo mundo em quarentena e cada vez morre mais gente deve ter gente que acreditou naquela maluquice professor Kriger você sim então temos muitas perguntas que estão chegando aqui então vamos a começar talvez eu vou só para a gente ajudar a ter uma discussão e uma conversa vamos começar a abrir então a primeira pergunta que está aqui que mandou o Paulo Nusenbeek espero que não sei Nusenbeek está dizendo o número de óbitos pelo Ministério de Saúde está em um pouco mais de 23 mil devemos acreditar que já estamos mais próximos de 40 mil considerando o comportamento das curvas não sei Paulo porque o problema aí é assim é como está naquela figura que eu mostrei que tinha o tinha o essa aqui você quer voltar e não ok aí essa daí que mostra um dado e o outro a questão toda é a seguinte se essa linha azul aqui se ela vai entortar para ficar horizontal ou não não sei nós vamos ter que esperar um pouco de tempo porque sei lá o único dado que eu consigo que eu acho que eu vejo publicamente mostrado sobre óbito é esse do registro civil outras autoridades poderiam ter um dado sobre isso com menos atraso de ver de duas semanas uma semana aí poderiam contar para nós se essa linha azul está entortando ou não está mas eu não sei fazer essa estimativa Paulo ok então talvez um pouco nessa mesma linha a gente sabe que tem uma desfasagem nesses dados e que tem um problema mas não conseguimos ainda espera um pouquinho Lorena deixa eu só falar uma outra coisa para o Paulo Paulo a história é assim também você tem que pensar o seguinte esse número aí o número total é a integral embaixo da linha azul e a integral embaixo da linha cor de laranja não é o valor daquele momento então mesmo que se a linha azul por um uma alegria que nos acontecesse entortasse para baixo aqui ainda assim o número total ia continuar subindo porque a integral vai subindo só que vai subindo mais devagar ela significa que o acumulado está entrando naquela segunda fase da curva logística desculpe Lorena só para completar porque eu sei que o Paulo vai entender esse argumento aí da integral ótimo então vamos vamos começar a abrir tinha uma outra pergunta que era do professor Glauco Arbix que não sei se ele consiga falar pelo microfone se não ele tinha a mão levantada tudo bom? vocês estão me ouvindo? sim foi Glauco então ô Brito tudo bem? tudo e você? tudo bom? tudo em ordem guardadinho aqui em casa na caixinha isso 40 é nada isso deixa eu fazer só eu tinha duas perguntas eu não consigo visualizar exatamente qual é o impacto da subnotificação no 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 mecanismo que você está mostrando entende? a impressão é que dá você trabalha com o número de mortos exatamente é o dado mais palpável vamos chamar assim certo? mas tem tem um impacto grande de subnotificação inclusive mortos que pode vir a deformar essa 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 reflexão na curva que você está indicando eu queria eu queria saber se você pensou no assunto você tem alguma ideia eu não sei como é que chama isso mas qual seria um pouco a margem de erro do que você está falando se a subnotificação inclusive de mortos foi muito grande esse é o primeiro ponto a segunda rapidinho acho que o seu trabalho ajuda muito a pensar estratégias diferenciadas para combater tanto a crise quanto para pensar a saída da crise eu queria fazer uma pergunta retroativa se vamos dizer assim se você está mais apresentando dados para a gente visualizar um pouco a situação real de mortos relacionados com o distanciamento se daria para a gente dar um passo atrás e pensar o seguinte se o distanciamento tivesse sido maior antes quantas mortes poderiam ser poupadas eu estou perguntando se isso funcionaria de acordo com a com a metodologia que você que você definiu entende a Universidade de Colúmbia em Nova Iorque fez um trabalho desse deu uma confusão gigante nos Estados Unidos porque porque eles na verdade apontaram a responsabilidade do gestor público que estou resumindo muito certo que deixou na verdade ele tomar posições mais fortes e que acabou gerando levando ou pelo menos levando a mais mortes entende a minha pergunta é até que ponto daria para para voltar um pouco para trás para a gente pensar que o desempenho da crise o desenvolvimento da crise teria sido diferente se a gente tivesse alcançado índices razoáveis de distanciamento é isso bom trabalho obrigado Glauco primeiro você fala você perguntou sobre a subnotificação então aí é assim eu acho que nesse dado que eu estou usando esse do registro civil é mais possível que tenha uma sobrenotificação do que uma subnotificação porque ali eles estão a causa de morte que aparece no atestado de óbito pode ser covid porque teve um teste ou pode ser porque o médico que atendeu o óbito consultou os parentes ele estava com falta de ar já ficou muito tempo aí põe covid pode pôr suspeita de covid tem a causa covid e tem a suspeita de covid além disso eu somei nesse valor esse da síndrome respiratória aguda grave que pode ser causada por outros tipos de vírus além disso o site do registro civil permite a gente ver a quantidade de óbitos por várias causas de natureza respiratória várias tem pneumonia tem insuficiência respiratória tem septicemia e dá pra gente dá inclusive pra ver que por exemplo tem lugares no Brasil onde claramente os médicos começaram a marcar insuficiência respiratória quando não sabiam que era pra por covid tipo dia 20 25 de março e aqui no estado de são paulo não eles já estavam informados desde o começo então você não vê aumento no óbito por insuficiência respiratória então é interessante como o Brasil é variado é heterogêneo quer dizer a instrução não chega instantaneamente em todos os lugares então tudo isso pra dizer pra você que eu não acho que tenha muita subnotificação nesse dado do registro civil mas olha eu só não acho eu não consigo demonstrar pra você eu não sei se tem jeito de demonstrar que não tem subnotificação mas o outro jeito que eu tenho pra dizer quase demonstrar é que você pode fazer assim fazer aquela história de comparar quantas pessoas morrem estão morrendo neste ano em comparação com a média dos anos anteriores e aí você vê que o número dá mais ou menos esse número que tá dando aí não dá muito diferente dá um pouco diferente porque pode acontecer que tem a gente que tá morrendo porque não conseguiu ir no hospital porque tem medo da infecção ou pode ser que porque estão pegando mais comida entregue em casa tem mais motoqueiro que se acidenta e vai ter mais alguns que desgraçadamente vão morrer então tem outros efeitos mas dá pra ver ali nesse negócio dos cartórios inclusive isso e a sua segunda questão sobre se fizesse antes se teria feito veja essa daí é meio eu não sei responder mas é é que você veja é uma situação difícil né porque eu acho que quase todos os lugares do mundo onde fizeram quarentena sólida essa tipo lockdown eles fizeram depois que tinha um número alto de óbitos eu não me lembro algum lugar que tenha feito antes e aqui na verdade nós fizemos antes quando começou a falar disso aqui em São Paulo foi quando teve o primeiro óbito a Unicamp parou de funcionar no dia 16 de março as escolas de São Paulo o governador fechou no dia 18 devia ter a quantidade de óbitos era reduzida então aqui em São Paulo e no Brasil eu não acho que dê pra fazer um argumento muito forte que podiam antever e fazer três semanas antes talvez pudesse pode fazer um argumento mas viram o que aconteceu na China o que aconteceu em Paris o que aconteceu em Milão mas uma coisa é ver outra coisa é convencer as pessoas a fazerem quando o negócio não está acontecendo com elas então é uma é difícil ficar fazendo esse efeito que os americanos chamam de Monday Quarterback o técnico de futebol da segunda-feira se tivesse feito não sei o que tudo tinha dado certo mas um pouco pegando esse ponto você mostra que a curva era assim estabilizou porque a gente aderiu e a última parte está dizendo agora a curva está de novo aumentando então uma pergunta um pouco dizendo de outra forma a gente a gente está estou fazendo a mesma pergunta o fato que a gente não está fazendo medidas mais fortes hoje nos está custando vidas por causa que a gente sabe que de novo a curva voltou então neste momento a gente precisa precisaria acordar de novo porque os dados estão sugerindo que estamos assim não estamos mais assim é verdade o dado aqui em São Paulo é um pouco é quase assim Lorena mas não é porque quer dizer subiu eu mostrei essa figura aí mais para trás mas depois ela começou a querer assentar aqui olha lá ela é a linha azul aqui dessa figura ela subiu e depois começou a ficar horizontal de novo então tem eu acho que tem uma um jogo complicado aí que é uma coisa é o que as autoridades mandam fazer outra coisa é o que as pessoas se convencem que devem fazer então o medo faz as pessoas reagirem de um jeito diferente a ordem das autoridades tá certo aí tem que somar isso quer dizer a pessoa tem medo mas ela liga a televisão e tal o presidente andando de jet ski ou abraçando as pessoas então vou ali na padaria só não custa nada tá certo então é uma o Brasil tá numa situação que é difícil tá certo acho que não tem resposta simples pra essa coisa não a ver vamos voltar tem duas pessoas que eu coloquei como panelistas porque tinham enviado perguntas uma é o José Antônio Gagliardo e depois o Luiz Satalani então José não sei se você quer fazer a pergunta primeiro tá ouvindo professor tô ouvindo a pergunta sua é uma que tá escrita aqui né mortalidade associada à indisponibilidade primeiro muito obrigado pela apresentação achei bem interessante e a minha questão tem a ver com a 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 você não conseguir atender e com isso vamos dizer seria o grande fator de crescimento da mortalidade né no caso aqui em São Paulo a gente não não atingiu vamos dizer a capacidade máxima das UTIs de vamos dizer de atender chegamos bem próximo a isso daí mas não não chegamos a a atingir a situação porque por exemplo Nova York ou ou Itália acabaram sofrendo né é e por isso a gente não teve por exemplo gente morrendo em casa da forma como aconteceu lá aí a minha dúvida nesse modelo nessa proposta da análise que o senhor fez isso não está considerado e eu tentei estudar um pouco esses dados para ver se conseguia levantar isso de alguma forma porque o que aconteceu em abril e mais você teve uma ampliação dessa capacidade aqui no estado de São Paulo pelo menos ou seja tanto a aquisição de novos leitos quanto de respiradores como é que a gente poderia primeiro se valeria a pena considerar isso na análise e de que forma obter esses dados porque eu tentei levantar e não conseguir pelo menos uma fonte fidedigna para isso entendeu então Galhardo eu acho que aí é assim aquela subida que a gente viu acontecer para o caso da cidade de São Paulo que é uma essa subida que acontece a partir do dia 20 de abril ela trouxe a demanda por UTIs bem perto do 100% mas ainda não está no 100% se você olhar hoje ali no site do governo do estado sobre isso eles vão mostrar para você que está em 92% significa que tem UTI mas pode acontecer isso que você fala porque pode ter mas num lugar onde a pessoa não consegue ir é longe não sabe que tem e assim por diante então pode estar acontecendo isso mas eu não saberia dizer isso aí quem teria que dizer é quem está ali no comitê de contingência para dar informação para a sociedade todo dia dizendo tem UTI em tal lugar tal lugar tal lugar se você precisar vai aqui vai ali ou não vai em tal outro lugar sei lá eu mas a informação é teria valor né é uma pena que não informem a gente tão especificamente então o máximo que eu consigo dizer é isso tá certo no Rio de Janeiro eles chegaram num ponto de de estar mais mais perto daquela situação lá de Nova York de da Lombardia né de não ter o lugar para a pessoa em Fortaleza mas eu não saberia dizer muito mais do que isso pela mesma razão que você perguntou porque não tem esse dado acessível para a gente ver a não ser um dado global que tem ali no site que a SEAD mantém que diz que hoje tem 92% das UTIs ocupadas na Grande São Paulo na região metropolitana mas a gente só só complementando a gente não sei se você fez a comparação a média de mortes talvez um pouco perguntando parecido o que ele está dizendo como um dos motivos de ter mais óbitos poderia ser falta de de UTIs leito as taxas da morte não parecem ser diferentes dos casos comparativos de mortes que você olhou em outros lugares do mundo ou pelo menos dessas taxas de prevalência que estão sendo citadas parece que nosso comportamento de óbitos está seguindo parecido no município de São Paulo eu acho que está razoavelmente lenta a ascensão no estado está mais rápida por causa por aquela razão que eu falei que no estado o vírus está entrando está sendo levado para lugares onde não tinha o vírus sim não sei como é que vão conseguir controlar isso entendi talvez não tenha como controlar porque é dessas coisas que é como a Angela Merkel falou em algum momento 70% da população terá tido essa doença a menos que descubra uma vacina antes Luiz obrigada pela paciência você gostaria de fazer a pergunta já que você me deu o direito de fazer ao vivo e a cores vou aproveitar essa oportunidade Brito parabéns você como sempre o wizard do data mining vou fazer uma pergunta que talvez force você a usar mais ainda a sua expertise de data mining se a gente tivesse uma correlação entre esses dados que você achou do portal da transparência dos registros civis com dados de isolamento social também regional eu gostaria de saber se é possível fazer ou se você pensou em fazer um agrupamento ou um estudo dos bem comportados versus os mal comportados isso certamente seria o documento que o político x ou y poderia utilizar dizendo aqui está um mau exemplo essa é a curva verdadeira aqui está um bom exemplo essa é a curva seria possível fazer isso quer dizer você tem alguma origem aí que der para fazer uma correlação entre o teu dado de i e s você deu essa sigla eu acho que é possível Luiz só que quer dizer eu não poderia nessa forma de bem comportado e mal comportado porque às vezes eu tenho sempre insistido nisso pode haver muitas pessoas no Brasil que não consigam aderir ao distanciamento social por necessidade de sobrevivência então quando a gente fala bem comportado e mal comportado fica parecendo que é só uma questão da vontade da pessoa às vezes não é tem gente do jeito que o Brasil é tem pessoas que se não forem para a rua para ganhar dinheiro de amanhã não vão ter dinheiro para a família comer amanhã então tem que cuidar mas eu acho que entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo dá para a gente ver essa diferença porque quando você olha a curva do Rio de Janeiro ela tem um pequeno platô ali em torno do dia 5 de abril e depois logo já começa a subir velozmente e aí é quando ela cruza a curva da cidade de São Paulo porque ali provavelmente chegou mais rápido o vírus em regiões onde as pessoas não conseguiriam seguir a recomendação do confinamento então eu acho que dá para ver dá para fazer comparações entre localidades e ver isso sim se eu me posso intrometer na nota técnica que inspirou um pouco provocou você para trabalhar a gente justamente isso é o que detectamos essa diferença acho que no Rio de Janeiro existe mudança nas políticas de distanciamento social que elas também influenciam a adesão estamos vendo que alguns governos não são claros no pacote de medidas e que vão alterando essas medidas pode isso também é um fator ótimo o Pedro Raffi também estava enviou várias perguntas então coloquei o Pedro também para ver porque acho que as pessoas perguntam melhor do que eu repetindo o que eles escrevem Pedro você gostaria de falar sim eu vou resumir aqui as perguntas parabenizando desde já pela excelente apresentação uma das questões é dada essa defasagem entre a ocorrência do óbito e a confirmação pelas secretarias de saúde se talvez já seja possível que o estado de São Paulo tenha atingido o platô mas por causa dessa defasagem o isolamento acaba sendo prolongado porque acredita-se que ainda estamos na fase ascendente e aí emendando ainda nessa pergunta se caberia sugerir às secretarias de saúde que criassem duas séries temporais uma com a data da efetivação do conhecimento da doença e uma outra série reconstruída para trás em que se agrega a datas anteriores efetivamente a data do óbito a outra pergunta é que o senhor defendeu o isolamento por bairros ou por regiões eu entendo que em termos de Brasil nós temos vários países dentro do nosso país com dinâmicas diferentes da doença mas minha preocupação é a seguinte se for feito um isolamento por bairro não há o risco que as pessoas se desloquem as pessoas de um bairro certamente com elevado grau de contágio fazem as compras em outros centros de outras regiões e isso pode prejudicar ambas as regiões tanto a região isolada quanto a não isolada veja Pedro obrigado pelo comentário eu começando dessa sua última parte quer dizer na verdade não é que eu acho que eu não cheguei a propor que o isolamento fosse diferente em diferentes bairros porque eu acho que esse problema que você levanta é um óbvio tá certo as pessoas vão migrar passar de um lugar para o outro o que eu tava querendo dizer é que a gente precisaria ter os dados por bairro pra entender melhor o problema aí depois que entender melhor o problema alguém vai aparecer com uma solução racional pra coisa percebe a diferença não é eu não tô querendo já dar a solução eu tô dizendo que nós não estamos conseguindo entender o problema porque a gente fica falando de um agregado ali de que na cidade de São Paulo é quarenta e tantos por cento se lê na televisão mas a cidade de São Paulo é como você falou é um monte de lugares completamente diferentes então a gente precisava entender melhor onde é que isso tá como a gente não tem ainda espero que venhamos a ter a capacidade de entender melhor com testes em massa que seria o ideal entender desse jeito seria uma maneira preliminar de ir começando a entender então esse é que é um pouco o meu ponto ali ao falar da questão da localização entendeu acho que pra achar uma solução pra sair desse negócio nós vamos precisar entender melhor o problema entender melhor significa olhar com uma granularidade um pouco melhor e que que foi a outra coisa que você perguntou que eu tava eu comecei a anotar aqui e esqueci se São Paulo pode já ter atingido o platô mas como nós temos a questão da subnotificação ou atrasada e se seria possível sugerir a criação de duas séries é ah então eu acho eu não sei se já atingiu o platô quer dizer atingiu num certo ponto mas depois não conseguiu manter e aí saiu de controle de novo que serve pra gente entender como é que é frágil esse negócio na hora que você fica aquele periodozinho que eu mostrei ali até o dia 20 de abril que a curva ia até descendo levemente menos um óbito por dia mas daí de repente começou a subir a diferença ali foi esse índice geral da cidade mudou de um valor que era 56% pra 52% quer dizer é um botão super sensível então eu concordo com o que você fala seria bom se quem está planejando isso pudesse olhar duas séries uma baseada nos testes outra baseada nos óbitos supostos com causa mortes mais frágil etc pra entender melhor o que está acontecendo concordo eu acho que essa é uma questão que eu queria reforçar uma das coisas que nós estamos vendo muito na rede de pesquisa solidária é justamente que a qualidade dos dados é muito importante o tipo de dado que se está coletando como ele se está coletando e a velocidade da pandemia ela requer um outro tipo de dado coletado de uma outra forma e enxergado e entendido de uma outra forma do que a gente tem para muitas coisas neste momento estamos procurando dados os dados que a gente tem eu acho que esta apresentação é um exemplo muito bom de usar melhor os dados limitados que a gente tem temos que aprender a utilizar eles melhor para orientar as políticas públicas o Felipe Gutierrez está perguntando aqui se você consegue estimar quantas vidas foram salvas dar um número com esse esforço de vocês ficarem em casa se a gente gostaria de ver o recado para as pessoas entenderem a notícia positiva qual seria essa manchete então aí é um ponto delicado que é assim isso é o que motiva todo mundo é a questão de evitar os óbitos então se a gente pega uma figura como aquela onde estava a linha quando a linha tracejada a continuidade da tendência dizia que era para estar morrendo 200 pessoas por dia se estiver morrendo 150 você está salvando 50 por dia ao fim de 10 dias são 500 então é uma coisa que vai vai acumulando mas tem uma coisa que ontem tinha uma matéria ou domingo acho que tinha uma matéria na folha sobre um estudo feito por uma equipe de economistas americanos que faz a gente pensar tem uma coisa mais acho mais trágica e mais difícil desse problema que é se conecta com aquilo que eu citei aqui a Angela Merkel que falou 70% das pessoas vão ter essa doença é que às vezes não é que as pessoas não vão morrer você está adiando a hora dela pegar a doença percebe porque a história de achatar a curva é adiar enquanto não acharem uma vacina ou um antiviral para tirar o vírus das pessoas antes da pessoa chegar ao óbito o assunto fica é difícil então na verdade a vida salva mesmo assim duramente falando é aquela vida que se salva porque não faltou o TI respirador do hospital aí sim foi lá e se salvou porque conseguiu entrar no respirador agora essa do gráfico eu não sei pode ser só que vai demorar mais para a pessoa pegar mais adiante a coisa mas tá bom adiar a morte sempre é bom sim ok a ver temos duas perguntas Tatiane Sousa e sim Tatiane Oi 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 Primeiro obrigada pela apresentação foi excelente muito boa obrigada professor e eu mandei uma pergunta mas então vou aproveitar e fazer duas já que eu tenho oportunidade talvez o professor Krieger também possa comentar primeiro é sobre o registro do órbito já que a gente não tem uma orientação federal sobre o registro do órbito de covid daí a gente vê alguns decretos estaduais sobre o que deve ser registrado ou não se isso teria alguma implicação nos resultados ou até assim até para demandar uma orientação do conselho de medicina porque o que eu tenho visto é o Rio de Janeiro por exemplo com uma orientação sobre registro de órbito diferente de São Paulo então se isso teria alguma implicação no resultado final e a segunda pergunta foi muito motivada por essa discussão da morte evitável eu acho que a gente trabalha com morte evitável para o sistema não colapsar então Manaus colapsou e esse colapso a gente vê que teve óbito porque não teve acesso a UTI a gente viu isso e provavelmente quando destrinchada daqui a um tempo a gente conseguiu olhar por por regiões a gente também encontre isso que em Fortaleza alguns bairros a gente teve um óbito que seria evitável por causa do sistema então se essa análise para onde não colapsou por exemplo São Paulo que chegou perto não colapsou se essa análise comparativa do maior o número de óbitos poderia considerar a estrutura etária da população ou a prevalência de comorbidades se a gente conseguiria fazer isso para ver olha esse excesso de óbitos pode ser por uma característica daquela população ou não é isso obrigada obrigado Tatiana veja isso aí eu creio que tem que dizer que eu não sou um especialista na epidemiologia da coisa eu sei olhar série de número e tentar tirar informação dali mas nesse trabalho que eu citei aí esse dos franceses que estudaram os 95 mil casos eles olharam para esse tipo de efeito para esse tipo de registro de comorbidade etc e é possível fazer os dados existem então registrados em algum lugar o problema é em qual lugar e como que faz para ter acesso a eles mas a outra parte da sua pergunta sobre a uniformidade na maneira de preencher a certidão de óbito aí realmente quando não tiver uma uma orientação nacional fica mais difícil como eu falei você olha em lugar como acho que Manaus e Fortaleza tem muito tem um crescimento grande dos óbitos por insuficiência respiratória que muitos deles devem estar escondendo o caso de covid que aqui em São Paulo não tem porque teve uma orientação acho que no fim de abril sobre como que o médico deveria marcar ele precisa mencionar a SARS ou a doença respiratória aguda tem uma classificação SID acho que é U4.9 U7.0 tem um número ali no código na classificação internacional de doença mas uma norma nacional eu acho que ajudaria eu nem sei se tem pode dizer até que tem aí eu não conheço mas se não tiver ajudaria até Sim só para acrescentar que a gente está vendo que isso mundialmente está difícil mesmo comparar os óbitos no mundo porque alguns países dizem se era uma pessoa que tinha câncer e essa pessoa contrai covid alguns governos nacionais orientam que essa morte seja classificada pela doença do câncer e não pelo fato da pessoa ter contraído o vírus então temos que ter muito cuidado com esse dado comparado por esse problema a gente já reparou a Alemanha utiliza esse critério por exemplo então as mortes na Alemanha de covid são menores um dos motivos é porque tem uma orientação de classificação diferente que em outros países então é um assunto super complexo para analisar os dados é verdade é uma doença que tem três meses de existência quatro agora Natália Moreira ela tem uma pergunta também mandou no chat não sei se Natália você consegue falar sim consigo muito obrigado pela apresentação professor aprendi bastante foi muito interessante ouvir o senhor estava falando sobre as séries eu tenho uma dúvida sobre o slide 14 se poderia voltar na apresentação se o senhor poderia explicar um pouco mais sobre o modelo estimado e quais os parâmetros que estavam no modelo que o senhor estimou para a curva de óbitos antes e depois das intervenções obrigado então qual que é a sua dúvida desculpe é um pouco mais sobre se o senhor poderia explicar um pouco mais sobre o modelo que foi estimado e os parâmetros então o modelo é uma coisa razoavelmente rudimentar quer dizer eu peguei a linha e dividi em três partes porque ela parece para mim uma linha um zigue-zague tem um pedaço que está subindo a 2,9 óbitos por dia esse aqui que tem essa linha tracejada onde está o mouse depois do dia 5 de abril ela está descendo a 0,9 óbitos a menos por dia e depois do dia 19 de abril começa a subir de novo a 2,9 aliás 2,9 é esse o outro antes era 3 quase paralelo então é um ajuste com uma linha reta as pessoas que fazem modelo epidemiológico quando eu mostrei para uns desses que entendem e gostam de modelo eles me falaram ah mas por que você não usou uma exponencial eu falei olha eu não usei uma exponencial porque quando eu olho aqui parece uma linha reta para mim não tem jeito de eu forçar uma exponencial nisso aqui só uma dúvida então o senhor tinha um lag da variável dependente apenas tem um lag da variável dependente exatamente ok obrigada ótimo ok vamos lá vamos só ver aqui acho que consegui os os as Luiz Sérgio ok então Luiz Sérgio está com uma pergunta que tinha pulado dele desculpa que tivemos muitas pessoas que estavam com perguntas em diferentes lugares então não sei se tinha antes ele estava na fila e eu pudei dele mas Luiz Sérgio se você puder agora fazer a pergunta boa noite parabéns está me ouvindo? estamos ouvindo perfeito parabéns pela aula professor bastante didática uma coisa importante que eu sofri nessa aula foi falar sem ideologia parabéns por isso a minha dúvida seria o seguinte face a subnotificação da doença não seria importante comparar as séries históricas de mortalidade dos anos anteriores com a mortalidade atual isso não apressaria não possibilitaria tomar uma decisão mais imediata uma decisão de política de saúde mais imediata veja eu não sei se se tornaria mais premente a coisa porque eu tenho a impressão que que o uma parte importante do debate que se trava no Brasil é sobre o resultado de fazer a estratégia de distanciamento social então por isso que eu enderecei essa questão porque acho que não está muito bom tem talvez você tenha razão tem uma outra parte do debate que é há mais pessoas morrendo nesse ano do que tinha em anos anteriores que é tal história se é uma gripezinha ou se é uma coisa séria acho que tem um gráfico que eu pus na tela que é o gráfico que compara tem uma linha azul de 2019 e uma linha cor de laranja de 2020 não é difícil ver que tem uma diferença entre as duas a partir do final de março então é a pergunta que você está fazendo sobre essa linha é possível demonstrar isso só que eu acho que isso é uma outra parte da discussão é relevante também é sobre a relevância da doença o meu ponto ali foi todo focalizado supondo a relevância da doença então eu já supus isso ver como é que é como é que a gente demonstra a relevância do distanciamento social para evitar uma doença relevante mas tá bom se der dois passos atrás chega nesse nesse gráfico que você sugeriu que está aí na tela ótimo bom eu acho que conseguimos todas as perguntas e comentários que entraram aqui só que faltou a última que faltou foi Moacir que não estou vendo se ele está ainda Moacir se você gostaria de fazer a pergunta que você estava tinha colocado aqui Moacir se eu posso ler ok então Moacir está a pergunta ele acha que enviou mais em cima então só vou ler aqui a preocupação do Moacir é como usar os dados científicos para convencer a população a ficar em quarentena pois estamos vendo que do ponto de vista científico tenho a clareza do que fazer com quais instrumentos poderíamos usar para isto para usar para isto para quebrar as influências do senso comum ou até das notícias falsas Então Moacir é que eu acho que é mais complicado do que isso porque eu acho que a gente não deve deixar de reconhecer que para muitos brasileiros é muito difícil talvez impossível ficar em quarentena então precisa achar um caminho aí que leva em conta que o Brasil é um país de muita desigualdade nós não somos Londres ou Paris que chega lá e põe a polícia a pegar as pessoas por dois meses se botar um pé na rua eu acho que o nosso problema é maior do que o deles e o nosso problema teria sido aí voltando de alguma forma na questão do Glauco sobre se a gente tivesse conseguido fazer isso mais profundamente em menos tempo talvez a gente tivesse mas é dessas coisas que quando você está ali no fragor da batalha nem sempre você acha o caminho certo na hora os chineses também não acharam se eles tivessem controlado isso quando tinha dez casos a gente não estava aqui fazendo isso mas é difícil é um problema que vai sendo resolvido na medida que vai se andando mas o meu ponto voltando a sua questão quer dizer eu acho que tudo que as autoridades puderem fazer para demonstrar objetivamente para as pessoas que a doença é grave tem um efeito sério e enquanto a gente não tem como evitar a doença ou como curar a doença rapidamente a gente precisa do distanciamento social só que ao mesmo tempo as autoridades precisam também estar pensando que não vai poder ter distanciamento social por seis meses quer dizer as pessoas vão sair na rua para pegar o que acharem porque é assim então precisa aprofundar para resolver logo esse negócio não dá para ficar eternamente achando que todo mundo tem dinheiro guardado na caixa econômica para fazer a semana seguinte a outra etc porque é mais complicado que isso muito mais complicado sim que estamos em um momento muito difícil não porque esse para mim esse slide 14 é um slide é muito levanta uma pergunta difícil fizemos um sacrifício muito grande salvamos provavelmente diminuímos diminuímos muito a transmissão mas ao mesmo tempo fizemos medidas moderadas e tivemos adesão moderada e hoje estamos em um momento que temos que decidir vamos pedir para as pessoas ficarem ainda mais em casa mais rigorosamente do que fizeram até agora conseguimos convencer eles e com que argumentos com quais é difícil então eu não tenho resposta para essa pergunta a resposta que eu tenho é que é possível demonstrar para as pessoas que fazendo distanciamento social reduz a incidência da doença minha resposta termina daí para frente eu não sei responder mesmo aqui quando todos os problemas que a gente tive é uma pena que a gente não tenha demonstrado isso antes para as pessoas entenderem então eu vou fazer mais um pouco porque daí em duas semanas resolve esse negócio sim veja ao dizer isso eu não estou querendo dizer que eu não quero entrar nesse caminho porque o Brasil entrou num trilho ali de que tem que achar o culpado e tem que punir o culpado e eu acho que não é disso que nós estamos falando nós estamos falando de um problema muito muito difícil de tratar numa sociedade que está dividida e que quer preservar os valores da democracia frente a uma ameaça muito grande que é esse negócio do vírus então é preciso ir tateando para achar o caminho eu não sei dizer qual o caminho que é mas eu estou disposto a contribuir desse jeito do jeito que eu sei fazer outros sabem fazer de outro jeito sim professor Krieger você quer fazer alguns comentários acho que estamos chegando perto de encerrar não sei se você eu eu intervino várias vezes eu só queria novamente agradecer o Grito e mesmo o pessoal que prestigiou todo esse seminário que assistiu lembrar que esse material vai estar disponível em mais de um local tanto no site que a Lorena tem no departamento quanto na rede de pesquisa solidaria.org que é o site aí do do nosso da rede e eu acho que o patente é isso cada vez mais a gente tem chance de ver como dados podem ser informativos mesmo no meio da pandemia e é isso que é importante e a nossa sociedade vai ter que começar a encontrar seus caminhos o nosso papel é muito claro é continuar fornecendo esse tipo de elementos eu acho que é isso mesmo o Brito deixou bastante claro esse ponto e eu acho que nós todos concordamos com isso a pena que o estado seja disfuncional e para tratar de um problema complexo é necessário não só dados mas um nível de organização e em vários níveis aí né vamos ver se com isso pelo menos a próxima a gente aprende um pouco como se já não tivesse complicação suficiente professor Brito queremos agradecer muito muito realmente nós na rede nos sentimos super inspirados todos os alunos que estão em meu grupo a gente está super feliz animado engajado em trabalhar com essas pesquisas e quando a gente vê que grandes pesquisadores no Brasil também estão engajados que estamos dialogando que estamos todos procurando ajudar a sociedade e os gestores só nos dá mais segurança que a gente está caminhando no caminho certo é um caminho difícil todos os dias tem que corrigir os dados tem que corrigir os modelos tem que discutir as incertezas mas esse seminário para mim é um excelente exemplo do que a gente consegue fazer dado a limitação que a gente tem com os dados sempre podemos utilizar eles melhor e sempre podemos repensar e utilizar esses dados para ter outra forma de olhar a pandemia então agradecemos imensamente você nos deu muito para pensar e como o professor Krieger disse a gente sempre disponibiliza as gravações e sabemos que muitas pessoas depois continuam é uma semente que a gente planta que espera que ela continue crescendo e ajudando as pessoas a compreender melhor o que estamos vivendo então super super obrigada muito obrigado Lorena muito obrigado Krieger pelo convite pela oportunidade quer dizer eu acho que o resumo do que eu quis transmitir aqui é uma coisa que eu falei outro dia numa entrevista que eu fiz que é não vai ter caminho sem sofrimento para sair desse problema mas mas a gente pode sofrer um pouco menos se a gente prestar mais atenção naquilo que a ciência a objetividade o bom senso disser para nós muito obrigado boa noite boa noite muito muito obrigado a você tchau tchau Obrigado.